Então, olha, você tem o hábito de usar repelente? É que o produto é um ótimo aliado na prevenção à dengue. Inclusive, aqui em Três Lagos, já são mais de 180 casos suspeitos e 22 confirmados da doença. Dengue, chikungunya e zika. O que esses nomes têm em comum? Além de se tornarem mais frequentes no verão, essas doenças são transmitidas por mosquitos. E para espantar os insetos de perto da nossa pele, uma das formas é utilizando repelente. No mercado, são várias as opções disponíveis para todos os consumidores e bolsos. De acordo com o farmacêutico Olentino Garcia de Queiroz, o produto é um forte aliado na prevenção à dengue. Sim, com certeza, contribui bastante. Porque se nós não tomarmos os devidos cuidados, nós temos percebido que a dengue tem aumentado. Considerando que desde os nossos lares há necessidade de se precaver, tomar os cuidados necessários. E o repelente contribui bastante para coibir o avanço do inseto, do mosquito que transmite a dengue. O consumidor encontra repelente específico para criança, o chamado repelente KIDS, para gestante e para adulto. Em média, os preços variam de R$ 22 a R$ 25 nos repelentes de creme e de aerosol. Os KIDS custam entre R$ 21 e R$ 28, os de spray contendo 100 ml. Para prevenir a picada do mosquito, é recomendado o uso dos repelentes tópicos. Que nada mais são do que os repelentes comprados em farmácia, os de creme ou esses de spray. Eles atuam formando uma camada de vapor com odor repulsivo aos insetos sobre a nossa pele. Os repelentes tópicos, que são esses encontrados em farmácias, são disponíveis e autorizados no Brasil. Podem ser encontrados nas versões aerosol, gel, loção e spray. Apesar de eficiente, mesmo no período mais crítico do ano, quando o assunto é dengue, as vendas de repelente não acompanham as confirmações de novos casos da doença em Três Lagoas. Considerando a grande incidência de dengue no nosso município, a venda de repelente não é tanto quanto o aumento que houve da patologia. Temos vendido, sim, mas não da forma que eu esperei que fôssemos vender. Pode ser que outras farmácias, drogarias, tenham atendido. Mas no meu caso, particularmente, não houve um aumento considerável na venda desses produtos. Neste supermercado, o ritmo de vendas também é pouco expressivo, como explica o gerente, Almir Lopes. A venda de repelente, ultimamente, caiu muito, né? Caiu muito e aumentou a venda de inseticidas. A gente não sabe qual é o motivo tanto, né? Mas o produto está agregado repelente já, alguns inseticidas, né? Que você usa para passar no corpo. O inseticida tirou a venda do repelente. O inseticida tem vários tipos, né, agora, né? Tem para barata, formiga, penelongo, até para dengue agora tem. A dona Angélica é uma dessas pessoas que teme ser infectada pela dengue, mas admite. Eu não tenho o hábito de usar, né? Sei da boa aplicação dele, pode ajudar, mas não é minha prática. De janeiro até esta semana, Três Lagoas acumula 22 diagnósticos de dengue.